Vamos passar a chamar em conjunto os itens 28 a 31, o processo 48.500, 4, 5, 5, 6, 2011, 21, 4, 5, 5, 7, 2011, 7, 7, 6, 4, 5, 5, 8, 2011, 11 e 4, 5, 5, 9, 2011, 65. Tratam-se de alteração do cronograma de votação da Central Geradora Eólica Famosa 1, otorgada por meio da portaria MME 315 de 2012, da Eólica Pau Brasil, otorgada por meio da portaria MME 184 de 2012, da Eólica Rosada, otorgada por meio da portaria MME 182 de 2013, e da Eólica São Paulo, otorgada por meio da portaria MME 186 de 2012. Todos os processos são de relatoria do diretor André Pepitone. Informo que há pedido de sustentação oral. Por meio das portarias 184 e 186, ambas de 26 de março de 2012, e 315 de 24 de maio de 2012, e 182 de 13 de maio de 2013, a Central Eólica Pau Brasil, Central Eólica São Paulo, Central Eólica Famosa e Central Eólica Rosado, respectivamente, foram autorizadas a estabelecerem como produtores independentes de energia elétrica, mediante a implantação e exploração das respectivas usinas, localizadas no estado do Ceará, que seria a Pau Brasil e a São Paulo, e a famosa 1 e Rosada, localizadas no estado do Rio Grande do Norte. As centrais geradoras eólicas foram otorgadas em razão do êxito obtido pelas autorizadas no leilão de energia de reserva, o LER 2011, leilão de número 3, e os contrastes de energia de reserva previam, originalmente, o início do suprimento em 1º de julho de 2014. As portarias definiram a entrada em operação comercial das usinas, conforme o quadro 1 a seguir. Então nós temos a data da primeira unidade geradora e da última para cada um dos empreendimentos, começando sempre em junho de 2014. Os atos de outorga estipularam a conexão das eólicas no Sistema Interligado Nacional por meio do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito, constituído de uma substação elevadora, junto à usina, e uma linha de transmissão em 69KV, interligando a substação elevadora ao barramento de 69KV da substação coletora Mossoró III, resultante da chamada pública número 1-2011. E em 12 de setembro de 2013, as centrais eólicas Pau Brasil, São Paulo, Famosa 1 e Rosado, solicitaram a alteração do cronograma de plantação das eólicas das quatro usinas, nos seguintes termos. 1. Alterar a data de entrada em operação comercial e de suprimento das centrais eólicas, respectivamente, para 27 e 28 de janeiro de 2015, mantendo-se os períodos de 150 e 151 dias após a data prevista para a entrada em operação da substação Mossoró IV, antiga Mossoró III, e esses dois marcos definidos no cronograma original. 2. E considerar procedentes de eventuais novas solicitações de alteração das datas de início de operação comercial e de suprimento desses empreendimentos, caso os novos atrasos nas instalações de transmissão venham a se confirmar. 3. IECG analisou o pleito, atestou a conformidade desses com o disposto na resolução normativa 391 de 2009, e conforme consta da nota técnica 363, de 24 de outubro, concluiu por 3. Alterar as datas de início de operação comercial e suprimento das eólicas para 60 dias após o início de operação comercial da substação Mossoró IV 4. Determinar que sejam aportadas novas garantias de fiel cumprimento, de modo que estejam válidas por 3 meses após o início de operação, e determinar as autoridades que encaminhem a anel no prazo de 30 dias novos cronogramas, contemplando, então, as etapas de implantação desses empreendimentos, compatíveis com as novas datas para início da operação comercial, nos termos do item 3 do anexo 2 da resolução normativa 391. As minutas de resolução foram analisadas pela Procuradoria-Geral da ANEL, que as referendou ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Érico Henrique Garcia de Brito, representante da Empresa de Excelência Energética Construtora Empresarial Limitada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e cumprimentar os diretores e os membros da mesa, e também desejar um próspero mandato ao Dr. Jurosa, e também cumprimentar o diretor-relator, o Dr. André Pepiton. Como bem pontuou o diretor no relatório, todas as usinas foram vendedoras do leilão de reserva número 3 de 2011. Venderam 37,9 megawatts médios, ao preço de R$ 99,70 por megawatt hora, o que corresponde aos R$ 300 milhões de investimento. O suprimento, nos termos do edital do leilão, com início em 1º de julho de 2014. Seus outorgas de autorização, mediante portarias do Ministério de Minas e Energia, estabeleciam a conexão no barramento da substação Mossoró 3, que foi resultado da chamada pública nº 1 de 2011. As instalações de transmissão foram licitadas no momento posterior, e foram vencidas pela CHESF. E o início para a operação previsto era 1º de fevereiro de 2014. Então, o cenário que os empreendedores tinham no início era de operação prevista, início de suprimento em 1º de julho, e instalações de transmissão em operação em 1º de fevereiro. Isso quer dizer 150 dias de intervalo entre a transmissão e o suprimento contratual. O empreendedor foi acompanhando o desenrolar das obras de transmissão e foi verificando, por meio dos relatórios mensais da SFE, ou do CIGET, os constantes atrasos nessas instalações de transmissão. À época, na nossa solicitação, de 12 de setembro, constatava-se pelo relatório da CIGET que essa obra estava prevista para 30 de agosto de 2014. Já no último relatório, que é de 11 de novembro, lá já consta a previsão para 20 de dezembro de 2014. A gente está falando de mais de 300 dias de atraso e quase seis meses após o início do suprimento previsto, inicialmente, de 1º de julho. Esses constantes atrasos, eles significam indefinição para o empreendedor. Por quê? Porque já ocorreu, sim, de novos atrasos, como também de antecipações por parte do agente de transmissão. Essa definição, ela dificulta prever que o empreendedor preveja com grau de segurança a mobilização de pessoal para a conclusão dos parques. Por isso, concatenação é tão importante, principalmente num leilão de energia de reserva. porque, diga-se, se os empreendimentos estivessem prontos e aptos a operar de acordo com a resolução normativa 583, ia incorrer em ônus para a conta de energia de reserva e também aos usuários da energia de reserva. Por outro lado, o empreendedor, que não ia poder escoar a energia, ia sofrer, as suas máquinas iam sofrer o desgaste porque não ia ter como fazer a operação, de fato, das máquinas. E caso a ocorrência de atraso, o empreendedor está sujeito às penalidades contratuais e regulatórios. Justamente, o cronograma inicial que dava 150 dias de flexibilidade, ele atenuava esse descasamento entre essas eventuais descasamentos entre essas instalações de transmissão e geração. E como no complexo a gente está falando de cerca de, quer dizer, mais de 40 máquinas, é um período, 150 dias, é um período confortável para fazer todos os testes de comissionamento, todos os testes técnicos e também todos os procedimentos necessários junto à CCE, ONS e também aqui na ANEL de operação comercial. Só que, como temos visto, no último relatório da superintendência de fiscalização e eletricidade, o atraso na subestação, nas obras de instalação, já atingem prazo superior a 300 dias, bem superior ao previsto inicialmente de 1º de fevereiro de 2014. Naturalmente, essa indefinição, ela prejudica os partes e não é de responsabilidade do empreendedor. Então, dadas essas considerações, o que se solicita a diretoria que conceda o prazo e 150 dias que era o prazo da data prevista de operação plena das instalações de transmissão e a data de suprimento contratual. De modo que o empreendedor possa fazer todos os testes e procedimentos necessários e também a garantir a flexibilidade frente a novos atrasos ou mesmo antecipação por parte das instalações. Nós recordamos que as recentes decisões da diretoria têm se mostrado no sentido de alterar o cronograma e o período de suprimento de modo a mitigar os impactos dos casamentos, principalmente em função que, se estivesse apto a entrar em operação, incorreria em pagamento em recebimento da receita fixa ônus para a conta de energia ônus também para os consumidores e usuários que não estariam recebendo de fato essa energia. Então, desse modo que nós reiteramos o pedido para que considere esse prazo de 150 dias em base nos argumentos e eu queria mais uma vez agradecer a diretoria pela celeridade dada também pela superintensa de concessão e geração e a diretoria para deliberar sobre o caso. Muito obrigado. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 28 a 31 opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Eu voto só registrar que é sempre bom ouvir um agente agradecendo a celeridade da atuação da agência. Trata-se da análise da solicitação para alteração do cronograma de plantação das centrais geradoras as quatro então que é Pau Brasil São Paulo Formosa 1 e Rosado a quantidade de energia desses empreendimentos comercializada no leilão de energia de reserva número 3 2011 as datas para o início de operação comercial e do suprimento vigente e da nova data solicitada está na tabela 1 abaixo então está lá os quatro parques garantia física o início de suprimento de cada um e o pleito para o novo início de suprimento o pleito das autorizadas se fundamenta no atraso das obras de implantação do ponto de conexão dos empreendimentos que é a subestação Mossoró 4 e instalações correlatas segundo a superintendência de concessão da geração as instalações de transmissão são objetos do contrato de concessão de serviço público de transmissão número 18 de 1º de julho de 12 assinada entre a União e a Chesf o qual estabelece que a concessionária deveria iniciar suas obras em 1º de março de 13 e entrar em operação comercial em 1º de fevereiro de 14 as autorizadas à época da solicitação para alteração do cronograma as autorizadas verificaram no acompanhamento do empreendimento de transmissão disponibilizado pelo sistema de gestão da transmissão da NEL CIGET que as obras de implantação da subestação Mossoró 4 estava atrasada com previsão para entrada em operação em 30 de agosto de 2014 observa-se contudo que as informações obtidas pelos agentes à época da solicitação estão desatualizadas segundo a última atualização do CIGET de 11 de novembro o início de operação comercial da subestação Mossoró 4 está previsto para 20 de dezembro e não mais 30 de agosto de 2014 essa não é a primeira oportunidade que o colegiado da NEL se defronta com a questão do descasamento entre data de entrada em operação comercial de empreendimentos de geração e das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia por ele produzida tal circunstância deve ser evitada pois dela resultam ineficiências onerosas tanto para os consumidores em razão da energia paga e não entregue quanto para os próprios empreendedores pelos sobrecursos advindos da mobilização de canteiros de obras muito além do necessário a finalização dos empreendimentos e pela pertinência transcreve-se excerto do voto condutor por mim proferido durante a análise da proposta de compatibilização entre as datas de entrada em operação comercial das usinas vencedoras no âmbito do segundo LFA de 2010 no caso das instalações de geração antecederem as instalações de transmissão os consumidores não tem como usufruir os benefícios da geração para ele contratada e por outro lado se as instalações de transmissão antecederem e as de geração aquelas instalações ficam ociosas sem escolher energia alguma em ambos os casos os consumidores terão que remunerar ativos para os quais não haverá efetivo uso ocorre que uma vez configurado o descompasso entre a geração e a transmissão a questão a ser enfrentada pelo regulador consiste na identificação da solução que minimize o ônus decorrente do atraso respeitando os contratos não não concerne questão trivial pois se no curto prazo os interesses são opostos quanto a repartição de ônus do atraso no médio prazo e no longo prazo são convergentes na medida em que ambos gerador e consumidor obtém ganhos com cumprimento aos contratos nos termos originalmente pactuados enquanto se consolidada na jurisprudência desse colegiado entendimento segundo o qual pedidos de alteração de cronograma devem ser providos nas seguintes hipóteses quando caracteriza excludente de responsabilidade foi o caso julgado pelo doutor Edvaldo anterior ou então quando apresentada motivação suficiente para o pedido identificada a conveniência e a oportunidade da alteração ou seja interesse público e no caso verifica-se que diante do fato de que as obras da substituição Mossoró 4 se encontram atrasadas entende-se presentes motivação suficiente para o pedido e a anuência de prejuízos a terceiro sem prejuízos a terceiro dessa maneira entende-se que não obstante a ausência de cáusulas excludentes da responsabilidade das requerentes pelo atraso na implantação de seus parques geradores os pedidos de alteração de cronograma devem ser deferidos não se identifica sentido técnico ou econômico em se exigir que as centrais geradoras eólicas estejam aptas a entrar em operação comercial se a energia que será por ela produzida não puder ser escoada do sistema interligado nacional devido a ausência de transmissão considera-se que sobre a ótica econômica a postergação do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas é benéfica para o consumidor que não precisará arcar com pagamento de receita fixa devido a partir do momento em que as usinas se encontrem aptas a entrar em operação e na linha da jurisprudência administrativa do colegiado não há portanto óbvio-se a alteração do cronograma físico dessas usinas para a data prevista para a operação comercial das instalações de transmissão inclusive com igual deslocamento tanto do início quanto do término do suprimento previsto no CER de modo a ser preservado os 20 anos de receitas contratados destaca-se que as requerentes solicitaram o prazo adicional de 150 e 151 dias a contada a energização da subestação Mossoró 4 para a entrada em operação comercial das centrais eólicas e tal prazo foi solicitado para a realização dos procedimentos de comissionamento dos parques eólicos a esse respeito as decisões precedentes da ANEL definiram que o início da operação comercial se dessem até 60 dias após estar disponível o ponto de acesso à rede elétrica e em até 90 dias para o início do suprimento então a partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos listados voto pela emissão de resolução autorizativa como as minutos anexas a fim de alterar o cronograma físico de implantação das quatro usinas a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial das instalações de transmissão da subestação Mossoró 4 conceder prazo de dois meses para que a entrada em operação comercial das quatro usinas eólicas a contar da data de disponibilização das instalações de transmissão e estabelecer que o período de suprimento dos SERS associado à participação no leilão 3 das quatro usinas deverá ser iniciado no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente à data de disponibilização das instalações de transmissão e determinar que os agentes setoriais os quatro em no máximo 30 dias antes do vencimento das garantias renovam então as garantias de fiel cumprimento determinar que a SEM elabore minuto de termo aditivo ao SER para adequar disposições contratuais essa concatenação e determinar a SFF que verifique o cabimento de eventual penalidade pela aparente ausência de anuência prévia para as transformações societárias realizadas pelos agentes setoriais enumerados na linha A é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu alterar cronograma físico da implantação das centrais geradoras eólicas denominadas Pau Brasil São Paulo famosa 1 e Rosada autorgada respectivamente as centrais as empresas de mesmo nome a fim de conectá-los ou concatená-las com a entrada em operação comercial da instalação de transmissão da subestação Mossoró 4 e demais condições do voto do relator próximo